oi pessoal tudo bom com vocês é o que oi pessoal tudo bom com vocês na anterior a gente viu um pouquinho sobre roteiro e hoje a gente vai ver sobre decupagem o que seria uma decupagem no audiovisual seria o processo de dividir o roteiro em cenas em planos como parte do processo de planejamento de filmagem porque é importante ter uma porque ajuda a visualizar o seu projeto você tinha seu roteirinho e agora você vai dividir as cenas e os planos que vão contar essa história aqui eu tô colocando um exemplo de decupagem para vocês temos as cenas os planos com enquadramento a descrição da ação que vai estar acontecendo na tela o som se tem diálogo narração o ambiente está se passando esse lugar que está passando a cena e o elenco está presente mas então vocês podem estar se perguntando taís mas o que é uma cena e o que é um plano vou explicar cena é um conjunto de planos que acontecem no mesmo ambiente então trocou de ambiente trocou de cena plano é um trecho de filme sem interrupção então se cortou acabou o plano eu sei que deve estar parecendo muito difícil que eu tô falando então para ilustrar melhor vamos acompanhar aqui um exemplo de harry potter essa cena aqui ela é um pouco longa então vou dar uma acelerada pra a gente ganhar tempo que que tá contando hagrid voltando pra hogwarts e reparem que a câmera nunca sai do salão você pega é o regras e você pega remione roni o harry o dumbledore mas a câmera nunca deixa o salão isso é uma cena ela começa a câmera lá dentro e termina lá dentro agora vamos ver o plano toda vez que a câmera muda de posição a gente muda de pano então podem notar aqui mudou outro plano outro plano outro plano então frisando pessoal se você reenquadrou você mudou de plano e pra esses planos a gente usa os nomes que eu vou explicar alguns para vocês começando pelo pg que é o plano geral o plano geral ele mostra o ambiente em sua grande tensão a obrigatório o teu personagem na cena não não é você e não ter ele p a plano americano é quando a câmera enquadra do joelho pra cima dessa forma que que vocês estão vendo pm plano médio quando enquadramento está mais ou menos na região da cintura ou acima do umbigo pp primeiro plano é mais próximo do que o plano médio e normalmente é cortado acima dos ombros normalmente a gente usa também pra intensificar ou dar enfoque ao sentimento que o personagem está passando ppp primeiríssimo primeiro plano esse a gente colado na cara assim e o pd é o plano detalhe é quando você quer dar enfoque em alguma coisa quanto mais aberto for o plano mais distante está do personagem e eu não tô falando apenas de uma distância física quanto mais próxima a câmera tá mais por dentro a gente se sente dentro desses planos nós temos as angulações que a gente pode colocar como frontal câmera de frente personagem lateral câmera pegando o perfil do personagem plonger a câmera tá acima dele pegando de cima e contra plonger que tá pegando de baixo é o contrário do plonger o três quartos ele fica entre o frontal e o perfil é o meio termo e para finalizar a aula pessoal vamos pegar aquela cena do Harry Potter lá do começo da aula e agora vocês vão acompanhar os planos cada vez que eles mudam e aí sobre a noite e aí que receita li os安ário tраuma também 20 Um rúdido chamado Errol. Eu gostaria de dizer que, se não fosse para você, Harry, e Ron, e Hermione, claro... Eu ia ser você, então eu gostaria de dizer obrigado. Não é o Hogwarts sem você, Hagrid. Eu gostaria de dizer que, se não fosse para você, eu gostaria de dizer que, se não fosse para você... Eu gostaria de dizer que, se não fosse para você, eu gostaria de dizer que... É isso, galera. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aí nos comentários. E a gente se vê na próxima aula. Valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho